Vamos com o Albert, nosso repórter que está nas ruas da cidade. Albert, é com você. Bom dia, Israel. Mais uma vez para você que está acompanhando o nosso RSL Notícias nessa manhã gostosa de segunda-feira. A gente continua com as ocorrências policiais, Israel, porque a polícia prendeu um homem suspeito de estuprar uma adolescente no bairro Jupiá, viu? Os policiais aqui de Traslagoas prenderam no sábado um homem suspeito de ter cometido o crime de estupro de vulnerável praticado a uma adolescente de 16 anos. Isso aconteceu no bairro Jupiá, aqui em Traslagoas. Segundo informações da polícia militar, foi a mãe da vítima que assinou a equipe até o local. E no relato à polícia militar, a mulher narrou que o suspeito levou a filha para a casa dele. Isso aconteceu no dia 3 de novembro e no local ele abusou sexualmente da garota. Ela só teria revelado esse ocorrido à mãe dois dias após o suposto crime. No relato, Israel, a mãe da vítima, ela cita ainda que a adolescente, ela é deficiente auditiva, visual e intelectual. De acordo com a polícia militar, esse homem foi localizado, ele foi detido, ele foi levado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário aqui em Traslagoas. A polícia militar informou ainda que ele havia sido detido no dia 1º de novembro também pela suspeita de ter cometido o crime de estupro de vulnerável. Que situação isso aconteceu no bairro Jupiá no final de semana. Bom, e aí a gente continua com as ocorrências ainda porque teve uma briga de trânsito que terminou com o homem espaqueado na noite de ontem. Após se envolver uma briga de trânsito, um homem de 35 anos, ele foi espaqueado, foi socorrido à unidade de pronto atendimento na madrugada de ontem aqui em Traslagoas. A polícia foi acionada via Copom por volta das 5 horas para deslocar a unidade de saúde onde a vítima estava sendo atendida. Em contato com esse homem, ele informou aos policiais que ele havia envolvido em uma briga de trânsito, onde um desconhecido acabou desrespeitando a sinalização de pare na rua Luiz Corrêa da Silveira, no cruzamento com a rua David Alexandria, no bairro Jardim Alvorada, e quase colidiu com o seu carro. Aí começou toda a confusão, né? Diante da situação, ele ficou muito irritado e veio a xingar aí o autor, né, que também estava nervoso e logo em seguida ele pegou uma faca, Isael, e desferiu duas facadas contra ele, atingindo nas costas e também na perna direita. Após desfaquear, esse homem fugiu, sentido rumo e ignorado, né, e logo após as agressões, ele solicitou o SAMU para prestar aí todo o atendimento. Após ouvi-lo aí, a equipe policial elaborou o boletim de ocorrência e encaminhou para a delegacia de pronto atendimento. Está em tolerância no trânsito, infelizmente, uma briga banal de trânsito aí quase acaba em morte aqui em Traslagoas. Isael, daqui a pouquinho a gente volta trazendo informações do curso que está acontecendo aqui na Casa do Trabalhador aqui em Traslagoas. Nós já estamos aqui em frente à Casa do Trabalhador e já já vou trazer detalhes desse curso que vem qualificando muitas pessoas para o mercado de trabalho. Eu volto com você.